A mulher agora não é a mulher do Toninho Olha o carrinho lá Torou o vidro vermelho lá Acho que não Sei lá como é que foi aqui Bateu atrás né Vermelho passou aqui Vermelho? E a outra bateu atrás A lateral Tá demorando Tá demorando Quem tava errado Vermelho Vermelho invadiu Olha a traseira do vermelho Tá demorando Eu tava descendo aqui o vermelho Viu que me entrou aqui Entrando o papel lá O carro passando aqui O aeroporto Cacetou o carro da Patrícia É o ônibus Aqui não é essa É o ônibus Não pode fazer nada Tá demorando Tá demorando vocês dentro aqui né Aqui no peito Trabalho ali ó Tá demorando É esse roiagem Aqui desse carro Do carro da Patrícia Deve ver Eu sei que tava certo Tava certo Deve ser o carreteiro Pra direto Trabalha ali Não tá pro comprasão Aham não Carreteiro abusa Nesse caso aí O carro não conhece De laranjal né Tem uma fruta Flaca padre Não entende O chão também tem Vai ligar na Rússia Não sei de quem é Qual o carro lá De quem que é? Vermelho? Tem empurralha pra trás Ô E ô Empurralha pra trás A moto não consegue sair O carro não funciona não Viu? Pega Viu? Não pede Viu? 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 Aplausos Aplausos